Galera, acabou de chegar aqui outro bonequinho, esse aqui é um, eu acho né, que é o Batman, Batman Big, eu tenho certeza que é isso, é ele mesmo. É ele mesmo galera, ó, é bonito né, ó a capa galera, agora como é que monta isso, aqui tá vendo, tem dois furinhos, veio arranhado, viu, por dentro, né, veio, mas ele tá velhinho, todo cheio de poeira, parecendo que já usaram, é, bom, para filha, aqui, nossa, os braços, e aí vai, é difícil, Nossa, essa capa é ruim de enfiar, Olha onde enfiar, ó, agora, tá vendo galera, agora veio, ó, barreado, É isso galera, não tem, não tem muito segredo não, ele é um Big, é muito fácil de armar, É isso, tá pronto, E aí, gostaram? Muito legal, né, Uhul!